Ressentido né, aqui no vídeo também né, ele foi com raiva, ressentido, ele terminou a relação, então provavelmente foi uma relação difícil, aí ele pô, melhor ficar sozinho, sai daqui, não precisa mais suportar comigo, não me surpreende tá, aí ele fala porra, você acha que eu vou me importar mesmo? Você nem gosta de mim, vai arrumar outra pessoa, pode ser qualquer um. E aí, o cara entra meio que num surto, então olha porque esse vídeo é muito profundo, porque ele tá falando que ele não se importa, só que ele tá falando que não se importa, só que ele tá surtando, isso é muito humano sabe, a gente tem um ressentimento de falar que não se importa, só que a gente fica muito ressentido. E o vídeo é todo isso sabe, por isso que é um vídeo acho que genial. É o cara surtando e dizendo que tá bem. E aqui, a grande brisa dessa parte aqui, do clipe, é porque aqui é o final do clipe. Não tem nenhuma indicação, mas se você ver de novo, você vai ver que isso daqui é o final. É o vídeo que começa do final. Aqui é uma técnica muito comum de roteiro, né, começar do final e mostrar o que aconteceu. Em Breaking Bad acontece isso toda hora, por exemplo. Aí começa aqui. Era um cara normal que trabalhava, de boa, né, um adulto aí, normal e funcional. Aí o cara joga tudo pra cima. O cara manda todo esse status, né, de que a gente tá bem, de que vamos ser uma pessoa controlada, razoável. Ele manda isso pra casa do caralho, né. E na letra, ele vai cantando, gritando, né, ressentido, que ele não quer mais sentir saudade dela. E que não é pra pessoa se importar, né. Que a pessoa tratou ele de maneira muito mal. E aí no vídeo... O pessoal surpreso, né, porque o cara enlouqueceu. Aí, parece ser um vídeo aleatório, mas não é aleatório. Esse é um vídeo totalmente consciente do que ele tá fazendo. Ele aqui parece que ele só tá fazendo coisas randômicas, mas não, ele tá mandando aqui o chefe pra casa do caralho. Então, na música, ele diz ele que foi tratado mal e que não quer mais contato com a pessoa. E no vídeo, ele surtando. Não é coisa aleatória, sabe? E aqui, esse palhaço, eu acho que só simboliza essa loucura mesmo, sabe? Tipo, esse é um vídeo dançante, só que a letra é extremamente triste e é um vídeo extremamente triste. Isso é um pouco sintomático da gente. Por quê? Porque esse é um vídeo gritante, aqui, um pedido de socorro e todo mundo tá dançando, sabe? Todo mundo acha que é um negócio de coisa aleatória e sem sentido. E a risada que ele dá é até meio cínica, né? E tem um palhaço do lado, tem mais cinismo que isso? Então, vai acontecer coisas mais aberrantes, né? Ele interromper uma partida de futebol das crianças. Aí todo mundo, oxe, que cara doido. E o cara, em profundo sofrimento. E todo mundo, não, tá doido. Que monte de coisa aleatória. A criança tava de barba ali, muito bom. E tem simbolismo, né? E tem a criança, que sempre expressa o que tá se sentindo. E o adulto, né? Que guarda tudo pra si e acaba enlouquecendo. E a letra é um pouco sobre isso, né? Então, o sorriso dele é um sorriso meio sofrido, né? Essa parte aqui, eu acho interessante, né? Porque parece que é uma metalinguagem, né? Muito... É, eu não sei se o palhaço simboliza ele no passado. Porque eu... Como ele foi tratado? Pode ser que sim, mas... Eu acho que o ponto importante não é que ele, tipo, tá se sentindo mal. Eu acho que o ponto mais genial desse videoclipe da música é que tem uma contradição entre o que ele tá expressando e o que ele tá sentindo. E, tipo, é um grito desesperado de ajuda que ninguém tá prestando atenção. E aqui nessa parte, né? Muitas dessas músicas mais pop tem muito de ostentação e de grana. E aí ele chega também no ponto de ostentação. Só que ele tá sofrendo da saúde mental, sabe? Muitos videoclipes vai ter isso daqui também. Só que aqui ele tá assaltando o negócio. Então é meio que uma drama e comédia ao mesmo tempo. Eu acho esse quadro aqui muito simbólico. É tipo uma ostentação cínica, né? E aqui, né? Chegou o fim da linha. E ele rindo, né? De maneira cínica. Como se tivesse, né? Lost his mind. Com o palhaço do lado. E ele não para de dançar. E o sofrimento não acabou, né? Esse vídeo é como se ele quisesse Comunicar algo de maneira secreta, sabe? É um negócio tipo System of a Down. Tem um monte de mensagens. Todas são ditas de maneira muito escancaradas e cínicas. Mas ninguém percebe porque a gente tá imerso Num contexto tão doentio Que parece que é loucura. Parece que são coisas aleatórias. Mas é só prestar atenção. E aqui. O final do vídeo mesmo. Começa do final. Aí mostra o que acontece. E mostra o desfecho. Que é ele preso. E o vídeo só acaba. O vídeo não tem nenhum alívio. O vídeo é só desgraça. Essa daqui também deu pra fazer uma análise. Mas gostaram aí? Eu acho que essa música aqui É um dos maiores achados que eu Vim reparando aí. Essa música também é muito simbólica. Ela é bem simbólica também. Ela é muito profunda. Eu prefiro a Mizzio. Mas essa música também Ela parece ser totalmente aleatória. Mas ela não é aleatória. Mas ela não é aleatória.